Efe, o que você vai fazer com essa arma? É o que eu ia falar, capanga. Eu vou matar o rei e os animais do rei que obedeçam todos eles. Ele, eu vou virar o rei. E eu quero que eles me obedeçam. E eu vou ser o que de você? Escravo! Pois eu não vou participar desse plano não, oxê. Volta aqui, seu cabeçaduro. Você não vai participar do plano. Senão você vai morrer em carne morta. Então, pois, eu participo do plano. Tá bom. Pegue sua arma. Peguei, chefe. Tá, mas agora eu vou guardar a minha arma. Pronto, chefe, já guardei. Certo. Agora vamos matar os animais. Peraí, chefe. Ai, eu não pensei. Cuidado, seu cabeça oca. Tudo lindo. Tudo lindo de matar os animais. É, os animais. É, os animais. Eles estão se divertindo. Nossa, Nala, tá muito lindo. Os meus filhos do Mino ali. Ai, os meus filhos do Mino ali, ó. Viu? É, senhor. É, senhor. É muito lindo. Oh, meus filhos. Cheguei eu, rei. Ah, cheguei atrasado, viu? Pra ver o rei. É, amigo. É muito bom ver o rei. Elefante vem aqui. Ei, estou indo. É, majestade. Olha, que fofinho. Seus filhos do Mino. É, mas tem que falar abaixo. Tá. Pai, pai, pai. Que tal a gente brincar de esconde-esconde? Nossa, filho. Está muito. Tá, tá. Eu vou brincar de esconde-esconde. Eu, mas eu, eu aposto que vocês não podem brincar, porque o seu pai é adulto e os adultos não podem brincar. Ah, as azuis, isso não tem nada a ver. Mas isso foi as ordens do rei. Desculpa, não foi do rei, não. Foi minhas. Você não manda aqui, quem manda é o rei. Ah, vamos brincar. Esconde-esconde. Ah, eu vou me esconder. Eu vou contar aqui e você vai se esconder. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa, eu vou pular cheio de piscinas de mel, filho. Vem aqui, filho. É, espera por nós, papai. É. Ha, ha, isso foi muito bom. Ha, ha, foi muito bom. Ei, sim, ba, o macho stand. Tem dois caçaduros vindo aí. O quê? 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 A gente vai ser cair mortos no... Nos caçadores. Eles vão nos matar. É, meus amigos, é verdade. Então, se escondem. Sim, majestade. Então, se escondem. Vamos, filho. Corre. Sim, pode passar. Pode passar. Pode passar. Ei, esperem. Pode passar. Nossa, papai, espera. Espera. Pode passear. Pode passear. Pode passear. Pode passear. Isso. Pode passar, criança. Tá, mas agora mala. Vem aqui comigo. Vamos ver os caçadores. Vamos vigiar eles. Espera aí. Vamos saindo. Vamos indo. Dois contra dois. Dois leões contra pessoas. Quer dizer, caçadores, né? Atracar! Vou atirar essa bala. E é melhor a gente ajudar o rei. É verdade. Vocês pensam que vão pegar o rei. Mas nós vamos lutar. Vem. Sai de cima de mim. Sai de cima de mim. Espera aí. Espera aí. Lague. Eu vou disparar. Sai, rei. Você larga isso no rei. Sai, seu medido. Sai, seu... Sai, seu papo. Essa criança tola, ela vai me pagar? Sai, Nala. Sai, rainha. Ai, Nala. Toma essa balana na... Ai, eu consegui. Ai. Ah, eu vou atratar você, seu macaquinho. Mas se eu perdi minha arca, pelo menos eu tenho minha arma. Pelo menos o chefe perdeu a dele. Que é o pedido? Ai, ai, ai. Sai. Ai, ai. Agora estou cercado. Tiara, que barulho estranho é esse? Ai, por favor, eu só quero matar o rei. Ajude, seus animais. Senão eu vou matar vocês. Calma, por favor. Eu só quero ajudar. Eu não quero matar o rei. Está mentindo. Ele quer matar o rei, filhos. Não, por favor. Por favor. Capaga! O que foi? O que foi? Ai, 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 ai. Está doendo. Para, está doendo. Para, está doendo. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sai daqui. Tá bom. Vamos botar para casa. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Bom, o final foi isso. Vamos cantar a música. Ratu na batata. É lindo dizer. Ratu na batata. Se vai entender. Dos seus problemas. Você deve esquecer. Isso é viver. É aprender. Adoro a batata. Fim.